O que é um ídolo? Ídolo é todo aquele ou aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossa vida, tomando nosso tempo, nossos talentos, dedicação e energia. Ídolo é tudo aquilo ou aquele que merece o melhor de nossa entrega e de nossas emoções. No capítulo de hoje, Deus é contrastado com os ídolos. A comparação é desproporcional, pois Deus é todo poderoso, Deus é onisciente e Deus é onipresente, enquanto que ídolos não ajudam em nada. Deus é grandioso, majestoso, soberano, enquanto que os ídolos apenas enganam, prometem, mas não podem cumprir nada do que prometem. Nesse contexto de soberania, encontramos a joia do verso 23. Não cabe ao ser humano determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Sabe por quê? Porque apenas Deus é capaz de conhecer nosso futuro, somente Ele é capaz de cuidar de cada um de nós, seus filhos e filhas. Confiar em Deus é depositar nossa confiança, nossa entrega, nossa vida, no único ser que pode cumprir as bênçãos e benefícios que promete. Neste dia, confie sua vida a Deus. Ele quer abençoar você. Se翻 Se for Se for Se for Se for